Ô Derson, tudo bem? Olha com quem eu tô aqui, ó O Ivan, agora o Carlinho Aqui, olha lá, o Carlinho É do instrumento A irmã esposa do Carlinho E a irmã... Cunhada Cunhada Vamos gravar um enginho aqui, Derson, agora A irmã esposa do Carlinho 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 Amém. 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 Deus vai te falar. Eu sou meu amigo. Não vou te deixar. Com o som do pão. Amém. Te amar. Te passo mais quente. Te arrego no chão. Amém. 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 Obrigado.